Nós temos problemas, mas Deus tem o mundo em suas mãos. As duas frases resumem a liturgia bíblica dessa noite. Todos nós em algum momento enfrentaremos algum tipo de vento forte, vendaval. Terremoto na nossa vida, maremoto se quiser, dificuldades, problemas. Os estudiosos, os sábios, os filósofos escrevem sobre essas coisas. O homem que busca o sentido da vida, todos encontrarão em algum momento alguns sofrimentos. Não apenas dores físicas, mas sofrimentos que vão além da dor física. Que envolvem, por exemplo, o medo, a angústia, o desespero, a ansiedade. Fora os problemas sociais, econômicos, violência e tantas outras coisas problemáticas do ponto de vista da natureza. Bravia, algumas vezes, em algumas regiões, em alguns tempos, em algumas estações. Como vemos ultimamente lá no Rio Grande do Sul, secas, em outros lugares, etc. O homem passa por vendavalis. Todos nós temos ou teremos algum problema a resolver. Alguns têm problemas maiores de saúde, questão pessoal, físico, de relacionamentos, às vezes, desencontros na família, desentendimentos tristes que geram frações, fragmentações. Outros problemas econômicos, sempre lutando, pelejando e não se levantam, dificuldades, provações grandes, quebradeira, etc. Outros têm problemas psicológicos, emocionais. E aí vai. Todos nós temos ou teremos, não apenas dores, mas outros tipos de situações que nos deixam inseguros. O Senhor mandou que atravessassem o mar. O mar é esta vida, é o mundo, é a nossa realidade. Nascemos e somos, olha, convidados, chamados a ir para outra margem. Nascemos na margem desse mundo terreno, somos chamados a cruzar o espaço. Nesta realidade visível, horizontal e participar da outra margem. Celeste, transcendente, vertical. Vamos para outra margem. Convite belo, se a gente entende que Jesus está nos convidando para o céu, para a vida eterna. Vamos atravessar o mar bravil, onde você vai ter desespero, ansiedade, medo, angústia. Além de outras provações. Nesse mar bravil, né? Nessa tempestade, nesse vai e vem. Segura. Segura, segura na mão de Jesus. Canta o canto. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiser te derrubar, não tema. Deus está contigo. Deus tem o mundo em suas mãos. Cantaram para nós aqui o Adilcia Rosa. Uma música antiga, tão rica. É verdade. Ele não nos manda atravessar o mar bravil se ele não tem um plano para nós. Deus não é um pai carrasco que abandona o seu filho no meio da selva cheio de onças. Deus, jacarés, copodilhos, bisontes. Se vira aí, meu filho. Acha a estrada. Não. Deus não é mau. É um Deus bom. Ele nos deixa provar sempre. Nos prova. Permite a provação. Por quê? Sem provação a gente não cresce. A gente não passa de ano sem prova. É pelo cadinho do fogo, da humilhação, que o homem é provado. É pelo cadinho, quente o fogo, que se prova o ouro. E o homem também é provado. Então nós vamos passar por esse mundo dando provas de amor a Deus para chegar a outra margem, que é o céu. Mas eu digo, repito, que não estamos sozinhos. Esse mar bravio, esses problemas todos que vocês e eu, que a sociedade enfrenta, tem um limite. É bonito o texto sapiencial, livro de Jó, quando Deus responde ao discurso de Eliud, capítulo 38. Ele faz muitas perguntas. Deus pode fazer isso? O homem, o que? Pode, Deus, mandar show. Aí o capítulo 37. E agora o capítulo 38 traz a resposta. E Deus respondeu para Jó. Sou eu que ponho limites nas grandes águas. Quando o mar saiu com tudo, com toda a força, eu que disse, até aqui, basta, para. Eu coloquei trancas, eu coloquei portas. E o mar é uma coisa tremenda. Quem já foi, quem já navegou, quem esteve, sabe da força, da fúria. O mar é o símbolo desse mistério das tragédias. O mistério do perigo, das coisas maléficas. Mas o mar, no mundo bíblico, é esse mundo misterioso, perigoso. Jesus atravessa, pé enxuto, né? Em cima das águas e mandando agora atravessar. Vamos a outra imagem. No meio do vendaval. Então, Deus é o Senhor do mar. Deus é o Senhor dos ventos. Diz o texto. Sou eu que digo, basta, até aqui você pode vir. E o Salmo vai na mesma direção. Especialmente, eu quero ler do 106, o versículo que depois da dor, do perigo que eles estão passando, mas para o final eles gritam, o Salmo 106, versículo 28, eles gritam na aflição. E aí vem a resposta. Alegram-se ao ver o mar tranquilo, ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. O 29 diz, transformou a tempestade em bonância e as ondas do oceano se acalmaram. Deus tem o mundo em suas mãos. Nós temos problemas, mas Deus tem a solução. E aí o Evangelho vai nessa direção. Qual é a força que acalma esse mar? O mar dos seus problemas, do seu desespero, da sua angústia, do seu medo, da sua ansiedade. Qual é a força que vem de Deus, que acalma tudo isso? Segundo a leitura, o amor de Deus. O amor de Jesus, ele deu a vida por nós. O amor é mais forte que a morte. Diz o livro dos Cânticos dos Cânticos. A morte é forte, mas o amor é mais forte que a morte. É o amor que vem de Deus. O amor que está em você e em mim. O amor que você e eu vivemos, exercitamos, compartilhamos, esse amor de Deus que está no cristão desde o seu batismo, acalma as nossas tempestades. No conflito da família, no barco da família navegando por aí, às vezes entram as águas furiosas do mundo, de Satanás, das forças ruins, querendo derrubar a família. A barquinha da família vai gangorrando, não é? Vai, entra essas águas tremendas, querendo afundar o barquinho da casa. O casal, os feiros. É hora de gritar por Jesus. É hora de lembrar que Jesus está por perto. É hora de lembrar que o mar não tem a última palavra. Os vendavais, as forças desse mundo, maléficas e misteriosas, não tem a última palavra. Você, cristão, exercite o amor. A força do amor que está em você, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, salva o seu barco. É a força do amor, da segunda leitura, que acalma as tempestades dentro do lar. E a mesma figura na igreja. A igreja é uma barca, barca de Pedro, não é? Jesus mandou que entrasse na barca, vamos atravessar. São Pedro, simbolicamente, é aquele pescador que Jesus chamou para pescar homens. E nessa barca de Pedro, lá vai, atravessando aquele mar. O mar do Tiberídez é, na verdade, um grande lago. Eu estive lá uma vez. É muito grande. Não é bem o mar, o oceano, o Pacífico, Atlântico, Índico, não são esses grandões. Mas é um lago grande que para eles é como se fosse um mar. Atravessar ali já era muito difícil. Eu não atravessei. Mas é longo, é largo. Então, ali, nesse lugar que Jesus manda atravessar, exatamente para nos provar. Não podíamos dar a volta? Não, vamos atravessar, vamos provar, vamos experimentar as dificuldades, chegar forte lá do outro lado. A igreja, barca de Pedro, vai singrando os mares da vida. E tem problemas. Às vezes, entram essas águas dentro da igreja, da barquinha da igreja. Coisas pouco interessantes. Contradições. Infidelidades. Problemas. Má compreensão de onzo. Às vezes, problemas entre grupos, em pequena escala, nas paróquias. Dificuldade entre os fiéis, são cristãos que bebem na mesma fonte do altar, mas às vezes têm dificuldade de conviver aí fora, nos negócios, no trabalho. Então, é essa água que quer entrar na igreja, querendo derrubar, querendo dividir os cristãos, querendo afundar o barco de Deus. Nós vamos vencer isso com a força do amor, que vem de Deus. Perdoado, tendo tolerância, ajudando o outro. Exercitando amor. Não tem outro caminho, se não recorremos a Deus. É a força que vem dele, que é o amor, nossa barca afunda. A barca da família afunda, a barca da igreja afunda, sem o amor, sem a paciência, sem a humildade. Se não tiver isso, nós estamos perdidos. Per a humildade de recorrer a Jesus. Ele está perto. É bonito o texto, né? Jesus está lá, dormindo, lá no fundo da barca. Normalmente, lá atrás é onde fica o volante do barco, o leme que dá a direção. Jesus está lá. Ele que dá a direção na hora certa. Mas Deus precisa ser acessado. Deus quer ser procurado. Porque Deus não mete o bebelho, desculpa a expressão, Deus não mete o nariz, não mete a mão na cumbuca das pessoas. Toda hora não. Ele nos dá a liberdade. Ele deu a liberdade para eles escolherem a direção do barco. Entrem, vamos. Eles escolheram aquela direção do barco lá e deu problema. Às vezes a gente não sabe escolher a direção. Temos problema. As decisões da gente. Mas somos limitados. A gente não tem a bola de cristal para entender o futuro. Quem disser que entende e está confuso, ou na verdade está mentindo. O filósofo Kierkegaard, existencialista, ele diz A vida só é entendida, só é entendida de trás para frente. Então, você tem 80 anos, você olha para trás, você entende. Em 79, 78, você vai entender o seu passado. A vida só é entendida de trás para frente. A gente não entende a vida da gente daqui, de frente, de trás para frente. Porque a gente não tem a visão de futuro. A gente pode imaginar, pensar, mas, agora tem uma situação que eu completo o filósofo. Ela só é entendida de trás para frente, mas ela tem que ser vivida de frente. De frente para trás. É isso mesmo? É. É isso. A vida só é entendida de... É, de frente para trás. Espera aí, vamos consertar isso aqui. A vida só é entendida de frente para trás. Você está aqui, você olha para trás. É isso, é ele que diz isso. A vida só é entendida de frente para trás. Você olha para trás, você entende. Mas ela deve ser vivida de trás para frente. Quer dizer, desde o início do nascimento para frente. A gente não tem oportunidade dupla para decidir. Não existe duas oportunidades para ter a primeira impressão. Cada decisão que a gente toma está decidida. Não tem jeito de ficar voltando atrás. Então, nas nossas decisões, sejam iluminadas pela presença de Jesus, ele está perto. É só pedir. E só recorrer a ele. Santa Terezinha do Menino Jesus dizia que, se você era naquele barco, preocuparia não. Ela ajoelharia, ficaria ali, perto de Jesus dormindo. Jesus está dormindo, ela ficaria ali ajoelhada. Está aqui para ocupar. Num barco onde está Jesus, não vai afundar. Não afunda. O barco onde está Jesus, não afunda. Se ele estiver na sua família, sua família não vai afundar. Se ele estiver na igreja, a igreja não vai afundar. São dois mil anos que a igreja é combatida. que essa barca é, sabe, enfrenta vendavais e pedras no mundo. Dois mil anos. Está aí. É porque Jesus está nela. Então, se Jesus está no seu projeto, no seu plano, no seu sonho, nos seus estudos, no seu trabalho, vai dar certo. Não vai afundar seu plano, seu projeto, sua vida. Não vai afundar. Jesus está ali. Onde ele está, não afunda. Pode ter vendaval. Só precisa ter fé. Esse medo passa. Por que tem tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Não tem desfé? A ausência de fé gera o medo. Com Jesus, nós poderemos chegar lá, do outro lado. Mas é preciso pegar na mão dele. ir com ele nas horas difíceis, né? Colocar as mãos nas mãos do Senhor. Feche os olhos um pouquinho. Deseje isso. Deseje que a sua vida esteja nas mãos de Jesus. Seu barco esteja nas mãos de Jesus. é isso que você tem que fazer. meu Jesus, que cuidarás de mim, noite e dia a ser cessar, rodo a mão da mão do meu Senhor, que acalma o mar. agarrados nas mãos de Jesus. A gente vai atravessar as nossas provações. Nós vamos enfrentar os nossos medos, os nossos desesperos, ansiedades e angústias. Porque o Senhor está agarrado em nossas mãos. Amém. Amém.